Esta semana Pedro Mechia declara-se um Lorde, agora que o Brexit vai demorar um pouco mais. João Miguel Tavares confessa-se milagreiro para se intrometer no desentendimento entre Teodora e Marcelo e Ricardo Araújo Pereira sente-se explosivo. Está reunido o Governo Sombra. O Governo Sombra Ora viva, sejam bem-vindos no final desta semana que começou com uma reviravolta oleodesca no enredo dos Oscars em que se avolumaram as suspeitas de uma ligação entre o novo inquilino da Casa Branca e a Rússia de Putin e em que Trump fez o seu primeiro discurso em pós verdadeiramente presidencial e o que aquilo lhe deve ter custado. Na atualidade nacional, a semana foi dominada por uma palavra agora bem portuguesa, offshores. Vamos falar disso daqui a pouco. Ainda antes, no entanto, o Ricardo Araújo Pereira quer tomar posse como Ministro do Diabo. Sempre se confirma então que ele anda por aí, Ricardo. Confirma porque neste momento já migrou da política para a alta finança. Desta vez quem o invocou foi Ricardo Salgado. Foi Ricardo Salgado. Nos interrogatórios do caso Marquês. Exatamente. Ele disse que, de facto, havia ali uma série de coincidências suspeitas entre depósitos do BES e decisões tomadas pelos receptores desses mesmos depósitos. Essa coincidência podia indiciar coisas desagradáveis e então ele atribuiu a essa coincidência a presença do Diabo. As revistas Sábado e Visão, aliás, excelentes colunistas, tiveram acesso às gravações dos interrogatórios de Salgado e Batalha, Visão Salgado, a Sábado, os de Salgado e Batalha, no caso Sócrates. O que é que lhe chamou mais a atenção nestes interrogatórios que foram tornados públicos esta semana? Eu gostei muito desta referência ao Diabo porque na Margarita e o Mestre o Diabo, de facto, aparece em... Bulgakov. Exato. Aparece em... É para aparecer assim, depois, em rodapé. Não. E toda a gente conhece Bulgakov, a central do Sporting, na década de 80. O Diabo aparece em Moscovo e... mas não opera estas coincidências que o Ricardo Salgado se queixa. Opera, sim, operações que são extremamente parecidas com as que o Ricardo Salgado operou, que é que começa a distribuir dinheiro a pessoas, dinheiro esse que depois se vem a verificar que é falso, que é só papel. Eu tenho muito essa experiência de ter dinheiro no BES, que parece mesmo que é dinheiro, mas que depois se vem a verificar que é só papel. E, portanto... Estava à espera que o Coelho tivesse telefonado também para aparecer na reportagem. Não, 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 não. Para o Castelo. Foi só o Cássio Queigós, não é? Não, eu sou um... eu sou muito discreto na minha vida económico-financeira e, portanto... Mas o Ricardo Salgado distribuiu o mesmo dinheiro. Primeiro... Porque a Aldeira Batalha confessa que transferiu 12 milhões de euros a pedido de Ricardo Salgado para uma conta de Carlos Santos Silva. Pois foi, pois foi. Carlos Santos Silva, sabem? Lembrou-se? Temos uma boa ideia de quem é, sim. De quem é amigo e tal. E, sim, e há... Mas o Salgado disse que foi só para a Batalha. Se foi. Se depois o Batalha transfirou para o Carlos Santos Silva, o Salgado disse que já não era nada com ele. São essas coincidências diabólicas que se vão acumulando, acastelando neste processo. A minha parte favorita é quando, confrontado com... enfim, lá está, essas coincidências diabólicas, Ricardo Salgado respira fundo e diz que estou chocadíssimo com tudo isto. Estou chocadíssimo. Nunca vi tanta mentira junta. Não, e sobretudo estas coincidências que indiciam coisas desagradáveis, mas que são operadas pelo diabo. Foi o demónio, de facto, que congiminou aqui factos. E eu, muitas vezes, eu penso, às vezes, por exemplo, quando... não sei se se recordam que há pouco tempo, Nuno Alves Pereira foi canonizado. Por causa do pingo. Foi canonizado porque uma senhora estava a fritar peixe. Do frito. Sim, estava a fritar peixe e respingou-lhe o óleo para um olho. E ela rezou a Dona Nuno Alves Pereira. Isso parece uma anodota, as pessoas estão a se abrir, mas é mesmo, é mesmo. Ela rezou a Dona Nuno Alves Pereira e ficou com o olho bom. E eu sempre, sempre... Uma regra. Nunca usar a palavra olho no singular. Exatamente. Mas eu sempre... Mas na verdade foi só um olho, não foi um olho. Foi só um olho. Foi só um olho. Estou a ser rigoroso. Estou a ser rigoroso. Estou a ser rigoroso. Um dos olhos. Um dos olhos. E o que acontece é que... Não se pode dizer nunca o olho. Não foi no olho. Um dos olhos. Pá, dói-me o olho. É pá, não se diz, pá. Não se diz, pá. Mas já dói-me um dos olhos. Pronto, um dos olhos. Foi num dos olhos. Ok. E eu sempre achei a história... Enfim, toda a gente sabe que eu sou um incréu, não tenho fé e tal. Sempre achei a história estranha, não é? É pensar que Dona Nuno Alves Pereira está, seja onde for, e diz, espera aí, para tudo que esta senhora a fritar peixe magoou uma córnea. Eu tenho mesmo de intervir aqui. E também me faz confusão que o demónio... Porque Satanás deve ter os seus serviços para fazer. Tem coisas para... Tem tsunamis para inventar. Tem terramotos para... Tem catástrofes para... Tem calamidades para... Para gerir. Para congeminar. E de repente vai brincar às coincidênciasinhas no processo, na Operação Marquês. Acho esquisito. Acho esquisito. Acho que Satan tem outras coisas mais. Tem outras coisas para fazer. Sinceramente não me parece que ele tenha feito aqui a intervenção. De que modo, Pedro Mechia, é que o depoimento de Hélder Batalha compromete Sócrates se ele... Hélder Batalha diz que nunca soube porque é que Ricardo do Salgado lhe pediu para fazer aquelas transferências astronómicas de dinheiro? A resposta aí está na palavra astronómicas. Quem não pergunta coisas, uma coisa é dizer, carrega-me aí o telemóvel, outra coisa é deposita-me aí não sei quantos milhões... Doze milhões. Bom, enfim, com decisores políticos pelo meio. Isto está tudo a gente... Mas aprendemos naquela transcrição que não se depositam os doze milhões todos de uma vez porque dá mau aspecto. É em tranche. Até é falta de educação. Nós temos toda uma panóplia de linguagem jurídica, nomeadamente, para explicar as coisas que se passaram. Tínhamos o conceito de liberalidade, que já tinha sido conhecida como dar uma quantia realmente estúpida de dinheiro a alguém sem motivo aparente. Agora temos nestes pagamentos agora que apareceram e tal, há um pagamento que eu gosto muito, que é alguém que recebeu dinheiro na qualidade de sábio agrícola, gosto muito desta... Gosto muito desta... E portanto, na verdade... Mas essa parte do batalho é uma das partes em que eu acredito, que ele não pergunta. Mas eu não estou a dizer que não acredito. Sim, não se perguntava essas coisas ao doutor Salgado. É sintomática, transfermo-me lá aqui doze milhões. E ele diz, não se perguntava porquê. E eu acredito, é como nos filmes da máfia, em que alguém diz, não se pergunta à razão. Porque é preferível que não saberes. Na primeira parte da frase estavas a defender o senhor. Depois estragaste-te, não é? Não, não. Depois estragaste-te. É como na máfia. A segunda parte é capaz de apreciar-se até... É, pois é isso. É como na máfia. Não, vamos ver. Eu acho que nesta altura do campeonato os senhores já perderam um bocadinho essa capacidade. Digo aí eu. Não, mas é verdade. Não se pergunta. Basta dizer, é como nos filmes. É como nos filmes. É como nos filmes. É tipo olho. Também não se pode dizer mal. Exatamente. Tem que ser como nos filmes. Há uma coisa aqui que faz-nos sempre muita confusão, sobretudo quando são valores muito grandes, mas que eu acho que nós tendemos a ser muito injustos, que é as pessoas não se lembrarem. Há pessoas que abusaram. Estou-me lembrar de... Acho que foi o Zé na Albava, quando foi ao Parlamento, que não se lembrava de nada. Mas, de facto, a maioria de nós não se lembra de coisas que fez há uns anos. E às vezes ainda bem. Felizmente. Felizmente. Eu esta semana fui visitar uma conta de mail antiga e felizmente tínhamos esquecido daquilo quase tudo. Portanto, as pessoas esquecem-se de coisas e isso faz parte. Portanto, se uma pessoa vive entre os milhões, milhão a mais, milhão a mais. Portanto, isto não é para desculpar nada. Só porque parece sempre incrível como é que estas pessoas se esqueceram disso. E o esquecimento pontual, é normal, aliás, em tribunal mais vale dizer, não me lembro do que tentar dar a volta à história. Agora, o que há um lado sonso nas declarações, nas declarações do género, olha, realmente isto não estava à espera, isto realmente, olha, isto parece que está tudo ligado. Porque é essa ideia que nós vemos, isto está tudo ligado. e os próprios suspeitos, ou arguídos, ou implicados, dizem, realmente isto está tudo ligado, não é? Parece mesmo. É que parece. É muito estranho dito, para nós que estamos de fora a ver, pode ser abusivo, podemos estar a julgar precipitadamente. Mas quando os próprios, quer dizer, alguém que está com uma pistola a fumegar na mão e está um tipo acabado de morrer à frente dele, dizer, realmente que estranho, isto é... Há aqui uma ligação. Portanto, isto é muito estranho ver os próprios a serem sonsos, e isso faz um bocadinho de confusão. Tanto Batalha como Salgado dizem que nunca tiveram qualquer relação pessoal com José Sócrates, mas, ao ser questionado, e aqui entramos no capítulo dos esquecimentos e das memórias, ao ser questionado sobre um jantar em sua própria casa, em que terá convidado o ex-primeiro-ministro, Ricardo Salgado responde, não me lembro. Exato. É plausível? É, é, é. É tão plausível como a gente receber um SMS a dizer logo à noite em minha casa, a mulher descobre e diz logo à noite em minha casa, quem é que não... Ah, não me lembro, é, é tão plausível quanto isso, é tão plausível quanto isso. A não ser se isso fosse todas as tuas noites. A não ser se fosse todas as noites. A justiça portuguesa devia ser mais que a minha mulher. Não, não. O que é isto? Esta transferência foi para onde? Ela faz-te isto. Claro. Se calhar... Olha, lá está, mas não... Isto são horas de transferir dinheiro. O problema de quem lê, nomeadamente a Sábado, porque embora a visão tenha fantásticos colunistas, a Sábado tinha mesmo lá o... É que a Sábado tem o teatrinho, pergunta-resposta. Tem a mesma pergunta-resposta. E quem lê aquilo, sobretudo, é que o problema deste não me lembro é que há um balanço muito improvável entre lembrarem-se muitas vezes de coisas muito, muito pormenorizadas e não se lembrarem de outras óbvias. Ou seja, quando se está a tentar construir um alibi, lembram-se de posses de petróleo e de negócios que aconteceram há imenso tempo. E, de repente, este jantar... Estamos a falar de um jantar que Salgado trata-lhe com Sócrates, já depois de ele ter vindo de Paris, durante a história do livro... Ele depois até foi a hipótese de ter sido na altura em que Sócrates escreveu o livro que ele diz que eu não li. Ou seja, está a falar ainda por cima de uma coisa que aconteceu há dois ou três anos, nem sequer foi assim há tanto tempo. É pá, portanto, vai um ex-primeiro-ministro, ainda por cima, supostamente um ex-primeiro-ministro com o qual ele não tinha contacto. Ou seja, até aí a história não se torna-se mais implausível. Se ele almoçasse com ele todos os dias, podia-se não se lembrar daquela vez. Mas ele próprio diz, não, não, nunca almocei com ele. E agora, de repente, até mas ele não foi almoçar a sua casa, isso até foi noticiado no Correio da Manhã. Ah, não me lembro. E nós ouvimos aquilo e diz, pois é. É um caso muito difícil de... Porque se fores perguntar ao Sócrates, ele também não se lembra. Olha, um jantar que o senhor não pagou, lembra-se? Ah, sei lá, ele. São todos. Isso, exato. E haverá acusação até 17 de março? Eu não sei se será, aparentemente sim, mas eu, francamente, eu já não consigo ouvir e continuam aquelas pessoas que dizem, ah, isto, esta investigação, tanto tempo que demora. Já não consigo ouvir isso. Já não consigo ouvir isso. Sendo verdade. Não, é verdade. É verdade que, se me perguntarem, num mundo perfeito, alguém deveria estar tanto tempo sem ser acusado, eu diria, não. No mundo perfeito, não. Só que é óbvio que mudem as leis. Mudem as leis. Porque, para o bem e para o mal, com todas as fugas ao segredo de justiça, este processo tem estado na praça pública. E nós temos visto a evolução do processo. Não é possível alguém que esteja atento aos jornais e tenha visto a evolução deste processo achar que ela está a demorar muito tempo. Porque, eu não sei quantas empresas já foram, já saíram debaixo das pedras, são empresas atrás de empresas, offshores atrás de offshores, cartas rogatórias atrás de cartas rogatórias, o BES estava no planeta inteiro, é preciso enviar cartas rogatórias para dezenas de países, quando chega eu descobre-se mais uma coisa, é preciso enviar mais uma carta. Isto está a acontecer à nossa frente. Está a acontecer à nossa frente. O juiz sob a demora vai ser muito condicionado pelo facto de isto produzir uma montanha ou um rato. É pá, mas tens dúvidas, mas não tens estado a ler as coisas que saem nos jornais. É evidente que não vai produzir rato nenhum. É evidente. Eu espero que não, eu espero que não. Tu leis-te como eu li a descrição dos... João Miguel, eu li-te o Lito. Quer dizer, que eles já têm ali um nível de pormenor gigantesco, é evidente que vai haver uma acusação sólida. Eu só acredito na montanha quando a vir, João Miguel. Eu já dei a minha solução. O que eu estou? Tu não acreditas é nada. Vocês são os pessimistas. Não, a minha solução é o Carlos Alexandre dar um bacalhau em cada um e dizer, olha, parabéns, está aqui uma trafolhice muito bem feita. Eu não consigo destrinçar isto, está um novelo muito enredado. Parabéns, vá para casa. Não me parece pela... Não, não. A partir do momento que o Batalha entregou o Ricardo Salgado. O Batalha entregou o Ricardo Salgado. É aquilo que ali está. E por aí vai também Carlos Santos Silva. De repente, o que falta é fazer a ligação entre Carlos Santos Silva e José Sócrates. Mas também por aquilo que ele tem estado a ler, não me parece assim que seja uma coisa impossível de provar. Agora, mas o que é óbvio ainda que, de repente, foi-se difícil em provar os crimes. Todos nós sabemos que é dificílimo provar o crime de corrupção. Agora, o que não é nada difícil de provar é porque é que isto está a acontecer há três anos. Não é difícil de provar. Está tudo escrito. É evidente. É lentíssimo. Querem diferente. Mudem as leis. Arranjem a delação por meada. Façam o que quiserem. Mas mudem as leis. É impossível fazer isto de outra maneira. Sem corrupção é honrado. Com certeza. Sem corrupção é honrado. Não é isso que eu estou a discutir. O que é, a demora, por tudo o que veio a público até agora, é mais do que justificado. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Diabo. Agora o Pedro Mechia quer tomar posse do cargo de Ministro das Afirmações. E acredita mesmo que será possível tutelar toda e qualquer afirmação. Toda e qualquer afirmação. Toda e qualquer afirmação. Sem propósito das declarações que incendiaram as redes sociais, das declarações, quer dizer, da frase escrita por João Braga no Facebook. Mas este foi um bom incêndio. Às vezes há uns fagiquitos. Este foi chico. João Braga escreveu isto. A distribuição dos Trumps. Agora basta ser-se preto ou gay para ganhar os Oscars. Na verdade acho que é preciso ler a distribuição dos Trumps. Porque há aí também um jogo de palavras por nome da discoteca. Trumps. É verdade. É verdade. É muito bem. Sempre está à frente. Não, eu acho que... Bom, enfim. Há aqui duas coisas diferentes. Duas maneiras diferentes de abordar esta questão. A primeira, e espero fazer justiça à complexidade da situação, é a seguinte. Houve uma pessoa que produziu afirmações. Exato. Não, atenção. Isto é verdade. Houve uma pessoa que disse coisas no Facebook. Grande parte das coisas que se dizem no Facebook, como grande parte das coisas que se dizem no café, são palermisses. E são estúpidas, preconceituosas, etc. O João Braga não é Presidente da República, não tem nenhum cargo eleito. É uma pessoa que disse umas palermisses nas redes sociais, à qual se deve responder com, és um palerma nas redes sociais. Bom, mas não foi isso que aconteceu, claro. Porque nós já não estamos nessa fase civilizacional, onde às palermisses se responde simplesmente dizendo és um palerma. Não. O SOS Racismo vai apresentar uma queixa, vai apresentar uma queixa na Comissão de Igualdade contra a Discriminação Racial e que formulou a questão da seguinte maneira. porque o racismo não é uma opinião. Bom, o racismo é uma opinião. É uma opinião imbecil, mas não é nada senão uma opinião. É tão... O racismo, a homofobia, o ser do Belenenses, é uma opinião. É uma... Eu acho que vamos ter cartas... Olha, já está, já está. Acabas de incendiar as redes sociais. Não tenho nada. E há uma carela antiga do Belenenses com jornalistas. Com jornalistas. Eu não sou jornalista, portanto... Não, o que eu quero dizer é que as pessoas têm gostos, embirrações, ofendem outros... Conceitos. Preconceitos. E isso faz parte de viver em público. E é normal que uma pessoa diga coisas que são... O João Braga primeiro pode... No primeiro momento até se podia dizer Ah, não, ele disse aquilo, mas ele não quer dizer aquilo que disse. E isso podia ter essa boa vontade. Mas depois ele disse Bom, agora, na resposta já as reações disse assim Ah, quando se fala em gays e em negros Começam logo a sair dos armários e das cubatas A palavra cubata A propósito do tema Pessoas de raça negra não é... Categoria, pá Não é de molde Nos tranquilizar contra... Tranquilizar contra essa pessoa Agora, não se trata de defender o que ele disse Mas trata-se de ser uma pessoa Na sua capacidade, qualidade De cidadão, civil Que disse umas coisas numa rede social Que podem ser ofensivas É normal que as pessoas se ofendam É normal que as pessoas que se ofendam O ofendam a ele Mas esta coisa de começarmos a... Porque estamos nas redes sociais Mas a seguir vamos para o café Mas ele também não gostou das reações Porque ele disse que Os que o criticaram São herdeiros de Stalin A ver se está a liberdade de expressão Bom, enfim Isso não vale a pena passar por aí Mas porque O passo seguinte é o café Se eu ouvir uma pessoa dizer Uma coisa racista no café Vou fazer queixa dela Quer dizer, qual é o limite? Não estamos a falar Não estamos a falar de uma pessoa Com responsabilidades particulares Nem estamos a falar de uma coisa É uma coisa grave No sentido em que é Uma frase que revela um preconceito Mas é preciso lidar com essas coisas De uma forma um bocadinho menos absurda Porque senão Nós estamos em tribunal todos os dias E estamos a fazer queixas a entidades E estamos a criar casos de nada Ele estava a comentar os órfãos Devo dizer, em abono A única coisa que eu posso dizer Em abono de João Braga neste caso É que ele tem razão num aspecto Evidentemente que o filme Ganhou por causa daquilo que ele disse Mas isso não é um insulto ao filme Ganhou pela questão racial É evidentemente que é o primeiro filme É o primeiro filme Só com o Elenco Negro Que ganha o melhor filme E o primeiro filme Com o tema explicitamente gay Que ganha o melhor Mas isso até é curioso Porque o filme Isso foge à temática do racismo Foge, foge à temática do racismo Não, mas é curioso É evidente que há uma razão temática Para aquele filme ganhar Agora, eu não vejo isso Como sendo um insulto É uma parte das vidas das pessoas Que ainda não tinha sido contemplada Para a academia Acho normalíssimo De vez em quando É sobre pessoas com deficiência Outras vezes é sobre vítimas do terrorismo Seja o que for Este foi sobre pessoas Que têm determinadas vidas Que pertencem a determinadas comunidades Tudo menos o La La Land Sim, mas não vi o La La Land Mas, portanto É verdade que o filme ganhou por causa disso Num certo sentido Mas isso não é um insulto De maneira nenhuma Ricardo, viu as declarações de João Braga Como um ato racista e homofóbico Lá vai Ele já está a superar Uma ironia larve Oh, Carlos É tão difícil dizer O caso é tão complexo Exato Eu acompanhei No estrangeiro As palavras do orador precedente Passamos adiante Não, não É melhor não Porque eu gostava de fazer coisas sobre isto Eu estava no estrangeiro E, portanto Fui acompanhando o caso à distância E o primeiro telefonema Que me fizeram foi Olha, uma pessoa Disse uma coisa Uma larvice no Facebook E eu Não pode ser Tem paciência Tem paciência Deixa-me só acrescentar isto Esta frase Escrita no Facebook Num determinado momento do dia Era a notícia Do topo do público online Pessoa produz afirmação Era isto Era a notícia Do topo do público online E, portanto O que está em causa Não é as declarações Nem o conteúdo das declarações É a desproporção Que se dá Uma coisa fabricada De certa forma Mediaticamente Mais alguma coisa a acrescentar? Sim, porque ligaram-me a seguir Ligaram-me outra vez A dizer Tu diz que o João Braga É um bocado reacionário E eu O João Braga O quê? Eu fiquei Foi um bocado O meu mundo ruiu Ruiu com este Agora Eu sinceramente Vamos lá ver O dano O dano causado Exatamente Pela afirmação do João Braga É zero Zero Ninguém Por exemplo A Academia dos Oscars Para o ano Não vai dizer Hey, don't give the Oscar To that gay black guy Because João Braga Doesn't like it Não, não Não vai acontecer nada Nem Em lado nenhum Nem cá em Portugal A afirmação do João Braga É factualmente errada Não basta de facto ser Como ele diz Preto e gay Para ganhar um Oscar Não basta Porque há muitos Que não ganharam E aliás A discriminação A frase Preto e gay Incomoda-me a natureza Preto e gay Porque Gay e tudo bem Preto está ali Naquela fronteira Em que Umas vezes é ofensivo Outras vezes não Por isso das luzes Ou é Preto e larilas Ou é negro e gay Eu ficava mais Tranquilo Com uma coisa mais coerente Não há coerência No registro da linguagem É a própria ideia Do João Braga Um fadista Um fadista Dos toiros E não sei o que E está em casa Às 5 da manhã A ver os Oscars Achei-me mal Achei-me mal Este mesmo comentário Ai vê a façadeira vermelha Este vestido é horroroso Ai o cabelo dela Ai este filme Não merecia nada Isto é coisa Que costuma ser levada a cabo Pelas pessoas que ele diz Que agora ganham os Oscars Não estou a ver Que pudesse E pá E de facto Uma caixa João Braga É o que tu estás a dizer Não, não Não estou a dizer isso Estou a dizer Estou a dizer Que este tipo De comentário Aos Oscars Enfim As pessoas Eu como toda a gente Gosta de cinema Borrifo-me os Oscars Sempre E portanto Acho que esta coisa Não, mas ainda falta uma coisa Eu queria só sublinhar Aquilo que disse o Pedro Que é Eu não percebo Eu não percebo O que é que o SOS racismo pretende O que é que se pretende Com esta queixa Que ele seja multado Preso Que receba Uma admoestação verbal De um organismo de Estado A dizer Próxima vez que o senhor quiser Dar uma opinião sobre os Oscars Fala primeiro com esta comissão E nós validamos E pomos o carimbo E depois então sim O que é que se pretende Ele disse uma coisa No Facebook Pá, desamiguem Desamiguem Exato Está dado a receita Ainda no mesmo âmbito Embora numa escala Totalmente diferente Marine Le Pen Líder Da extrema direita francesa Perdeu esta semana A imunidade parlamentar Na Imunidade Enregulou-se uma língua A imunidade parlamentar No parlamento europeu Por causa de um tweet Um tweet em que ela Publicou imagens De vítimas Imagens Bastante Do Daesh Gráficas De vítimas Do Estado Islâmico Pareceu-lhe uma decisão correta Esta de lhe retirarem A imunidade parlamentar João Miguel Tava Na verdade Eu acho que há tão boas razões Para levantar a imunidade Parlamentar À senhora E esta não é mais brilhante Aliás porque ela está também Ser investigada Por Aparentemente Ter-se aproveitado Dos fundos E nesta altura Só favorece Uma vitimização Em contexto De eleições presidenciais Mas não é brilhante Porque Não só por ter sido um tweet Como ainda por cima Foi um tweet Que respondeu A uma entrevista Onde se traçavam Comparações Entre a Frente Nacional E o Daesh A senhora A senhora sentiu-se ofendida E disse Não, não O Daesh é isto E mostrou Aquelas fotografias Bárbaras Ser-se especificamente A razão Para levantar a imunidade Parlamentar É como Tentar engafetar o Al Capone Por fuga ao fisco Foi essa a razão E chateia-me Da mesma maneira Podiam ter engafetado o Al Capone Por homicídio E também podiam ter arranjado Uma melhor maneira De Um melhor momento Para levantar Embora o Fogo ao Fisco Possa ser Em alguns casos Uma boa razão Para engafetar Pode chegar Perfeitamente Mesmo quando não se prova A corrupção O Fogo ao Fisco Chega perfeitamente O Pedro Mechia Fica então Ministro das Afirmações Agora é a altura Do João Miguel Tavares Se tornar Ministro Do Panamá E o que o Panamá Lhe oferece Que não encontra A mim nada A mim nada Porque eu não tenho Offshores Mas pelos vistos A quem tem Offshores O Panamá Oferece imensa coisa Nós temos vindo Acho que isto é A terceira semana Consecutiva Que andamos a comentar O caso das Offshores Mas de semana Para semana Nós vamos percebendo Que aquilo é mais grave Do que o que parece E o Panamá É porque a maior parte Dos 10 mil milhões Que já são famosos Foi para o Panamá Exato Porque aquilo O que nos convenceram Era que aquilo Na verdade Era um erro informático Houve um erro informático Que deixou 10 mil milhões Porque é uma coisa pouca 10 mil milhões de euros Por No início pensou-se Que tinham ficado Só fora das estatísticas Agora já se sabe Que ficaram também Fora realmente Da análise ao fisco E a gente diz Ah, chato Isso foi um erro informático Olha, azar O que é que ainda por cima Parece que esse erro informático Foi sobretudo Num ano Desde logo Que vai de 2014 E para o Panamá E Tudo a ver com Boa parte Desse dinheiro de 2014 Com transferências do BES Estamos a falar De qualquer coisa Acima de 3.5 mil milhões De euros Ora Eu diria que é um erro informático Muito 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 Seletivo Portanto A não ser Que aquele computador Tenha sido oferecido Por Ricardo Salgado Ao fisco É possível E o que é que lhe pareceram As explicações De Paulo Núncio Ex-secretário do Estado Que Na prática Impediu Que fossem divulgadas As estatísticas Relativas Aquele dinheiro transferido No Parlamento Esta semana Numa palavra As explicações De Paulo Núncio Pareceram miseráveis Miseráveis E eu tive a sensação Que o senhor Me estava a enganar Com os dentes todos Mesmo E portanto Foi aliás A partir dessas explicações De Paulo Núncio Que eu fiquei-me convencido Que aquilo é realmente grave E que pode ter havido ali Muito mais do que um erro informático E efetivamente Convenceu o argumento De Paulo Núncio De que divulgar Aqueles números Ia dar vantagens Ao infrator Exatamente Convém primeiro esclarecer Que Paulo Núncio Começou por dizer Que aquilo não era nada com ele Foi a primeira coisa Não, não, não Aquilo não foi divulgado Foi com o fisco Foi desmentido Foi desmentido E ele agora disse Não, realmente fui eu Fui eu E apresentou Duas razões Uma das quais Foi essa que tu acabaste de dizer E como todos nós sabemos Não é A transparência No caso dos offshores É uma coisa Que beneficia imenso Os aldrabões É uma coisa Que qualquer pessoa sabe Para que é que servem Os offshores E ser Transparente Não é Ser transparente Pelos vistos Que é o argumento De Paulo Núncio Não, ser transparente É péssimo Não, ser transparente Ajuda imenso Os aldrabões Foi o que o Paulo Núncio Disse Ora, este argumento Não convence Sequer a minha filha Rita Que tem 4 anos e meio Acho que nem a Rita Mas tu confrontaste-a Com este argumento Confrontei E ela disse Paulo Núncio é um totó E aquilo de facto Isto de facto É absurdo É absurdo E tendo em conta Este absurdo Das justificações dele E o que Rocha Andrade Vem dizer depois Quando 97% De todo o dinheiro Que foi para o Panamá Está no apagão É um apagão Muito, muito Seletivo E portanto Isto tem realmente Muita gravidade Sobre-se entretanto Esta sexta-feira Por uma notícia Do Jornal Económico Que mais de metade Dos 10 mil milhões Que foram para o Panamá Saíram do BES E parece que esta sigla Lhe é familiar Ricardo Pois é Pois é Mas isso é capaz De ser o diabo É capaz de ser Lá está São coincidências diabólicas Também sofreste um apagão Sofreu um apagãozinho Sim Um apagãozinho Mas Eu Vamos lá ver Aquilo que o João Miguel disse É engraçado Exatamente Para já o Paulo Núncio Isso é uma coisa péssima Qualquer miúdo sabe Não é? Qualquer Até a Rita Em princípio A Rita sabe Que Quando Somos apanhados A pior coisa É dar mais do que uma desculpa É darmos uma E agarramos-nos a essa E Paulo Núncio Não fez isso Fez Não, não Isto foi a autoridade tributária Isto na quinta No sábado disse Não, fui eu E na segunda Foi um computador E E não dá Não dá Tem que ser Tem de Escolher uma E ficar com essa Pouco mais consistente Exatamente Assim não É crível que o primeiro-ministro Da altura Passos Coelho E os dois ministros das finanças Que tutelaram Paulo Núncio Vítor Gaspar e Maria Luís Albuquerque Não tenham sabido De nada Nunca tenham questionado O ex-secretário de Estado Sobre este assunto Pedro Mechier Acho mais estranho A ministra das finanças Do que o primeiro-ministro O primeiro-ministro Apesar de tudo Tutela muitas coisas Na verdade O que o secretário de Estado Agora Atual Vem dizer Da maneira como descobriu Se passava qualquer coisa Não é preciso Uma análise exaustiva Porque são ali Umas barras Que de repente Decrescem Que depois sobem brutalmente E ele perguntou O que é isto? Isto não é uma análise Isto não é Física Quântica Quântica É simples O que é que se passa aqui? Portanto Em termos de olhar para um gráfico E dizer o que é que se passa aqui Sim Evidentemente que o ministro das finanças Passa-lhe muitos gráficos à frente Durante um dia Agora No primeiro-ministro O primeiro-ministro não sabe Tudo o que acontece No governo de todos os ministérios Eu acho que o primeiro-ministro É mais incrível Que não tenha tido O ministro das finanças Tem pelo menos a responsabilidade Tem responsabilidade funcional política Porque é ele que tutela Tem responsabilidade funcional política E de facto O grande problema desta Que não é uma questão Que não tem a ver com a substância da questão Mas tem a ver com a maneira como ela é recebida pelas pessoas Sobretudo pelas pessoas que são hostis ao anterior governo Mas não só Que é a ideia de Uma grande preocupação E apanhar as coisas pequenas E um grande desleixo Em deixar escapar as coisas grandes E portanto Isso é uma coisa que todos nós ouvimos Repetidamente nas últimas semanas E podemos até dizer que isso é injusto Não sei o quê Mas é um sentimento generalizado Que um processo destes E portanto eu gostava de ouvir Responsável pelas finanças da altura E vamos ouvir O João Miguel Tavares fica assim Ministro do Panamá Estão entregues as pastas ministérias por esta semana Aproveito para recordar Quem quiser vir passar aqui connosco Uma noite bem passada Num dos próximos sábados Muito bem passada Que pode inscrever-se no site da TVI Para o efeito Escolhendo o sábado E o realizador que mostrasse alguns planos Das caras dos De felicidade E de satisfação Que estão a revelar Sim Agora o Pedro Mechia Vai explicar-nos Porquê que se sente explosivo Não sou eu Não sou eu Eu pedi ao realizador que pusesse as letras do teleponto maior Estamos aqui em segurança Explosivo Explosivo Não podem estar Estamos tranquilos Então tranquilos Sim Eu sou explosivo Porque A palavra surgiu esta semana A propósito de um relatório Que foi entregue a Carlos Costa Relatório que se dizia Explosivo Um ano antes do BES Explosir Explosir Dos desenhos animados Que é o Aquele O que é o Coyote Estão sempre a explodir-lhe também Não são relatórios Mas são mesmo bombas Na cara E ele fica com a cara toda feita em carvão Mas depois dá o genérico final dos bonecos Começam outros bonecos E ele está ótimo E quem é o Bip-Bip nessa? Carlos Costa O Bip-Bip Vão sendo bancos Montanhas Bip-Bips Há muitos Bip-Bips São bancos que vão rebentando Na cara de Ele tem um relatório explosivo Em cima da mesa Durante um ano E aquilo deve estar E ele o que é? Cheira a queimar Peço-me que cheira A queimado Explode na cara No dia seguinte Amanhã Se ele está ótimo outra vez Está lá outra vez O que é que é agora? Agora é o Banif Bom No dia seguinte Bom dia Então o que é que temos hoje? Hoje temos BPN E assim sucessivamente Eu não percebo Mas é capaz De ser por inerência De funções Porque nós já tivemos Esta conversa Sim, o BPN já explodiu Nós já tivemos Esta conversa há uns anos Pois já Pois já Temos sempre Já tivemos esta conversa Há uns anos E já tivemos O Presidente do Banco de Portugal É sempre uma personagem Dos desenhos animados Exatamente Tivemos O que é que Carlos Costa Veio dizer? Veio dizer O que entre assessores seus Já disseram Veio dizer Tenho poderes limitados De investigação Acham que se pode Veio dizer Que confia Numa certa respeitabilidade Das pessoas Como diria Trump Wrong Esta malta E terceiro Diz que houve surpresas E isso foi o que já tinha sido dito Como se lembram Em casos anteriores De supervisão bancária E portanto O coiote está lá sempre É um coiote Já é um clássico O relatório explosivo Sobre o BES Que foi entregue Ao Governador do Banco de Portugal Em 2013 E que só agora Foi revelado Deixa Carlos Costa Em que situação Perante Perante nós todos João Miguel Tavares A reportagem da SIC Revela É mais detalhada Mas nada disto é novo E já se sabia O relatório é novo Não Sabia-se que o Ritos Tinha alertado Isso já tinha sido Sim Sabia-se que tinha alertado Não se conhecia O conteúdo do relatório Não, mas Já se sabia Que aquilo era bastante Sim, ele disse Numa conferência de imprensa Que estava muito preocupado Com a situação do BES É assim Eu tenho sentimentos Ambíguos Em relação a isso Acho um grande perigo O afastamento político Digamos assim De Carlos Costa Acho que é Abrir uma porta Para uma governamentalização Do Banco de Portugal Que é altamente perigosa Agora é evidente Vamos perguntar Carlos Costa teve bem Ao longo destes tempos Bem, tendo em conta O que aconteceu É evidente que não teve bem É evidente que não teve bem Agora se me perguntares Para eu te responder Com toda a minha Honestidade intelectual Em 2013 Era fácil Ricardo Salgado Ser afastado do BES Que devia ter sido afastado Não há dúvida nenhuma Até muito antes disso Se era fácil afastá-lo Tenho as minhas dúvidas Tenho as minhas dúvidas Ele ainda era O dono disto tudo Mas o Sr. Miguel E as limitações Agora Atenção Eu não tenho dúvidas Que ele devesse ter sido afastado Mas por exemplo Explica-me Eu já uma vez escrevi um artigo sobre isto O que é que a própria comunicação social Andou a fazer Ah, com certeza O que é que os próprios jornalistas Da economia Qual é o nível De detalhe que nós temos Porque o Rich Vem dizer O que aquele relatório Vem dizer O Rich Repeteu-o e depois Na comissão de inquérito Ao BES Foi Aquilo estava tudo À vista Bastava Na informação que era pública Bastava olhar para aquilo com detalhe Na informação que era pública Via-se Que aquele império Estava todo a desabar E no entanto Os artigos todos Que nós fomos lendo Até à véspera da queda Era Atenção Os problemas estão no GES Não estão no BES Estão no GES Não estão no BES Eu nunca vi Eu nunca vi tantos parênteses Na imprensa económica Se não Quando se falava em GES Parênteses Isto não é o BES Não é o BES Não é o BES Isso chegou ao próprio Presidente da República Que nos aconselhou A nível que a vacina Dizendo Não, isto está impecável Isto está Não, não Não há problema nenhum Mas isso que estás a dizer O Carlos Costa É o coiote também Atenção Porque o Carlos Costa É um duplo coiote É o coiote Porque realmente Tão-te sempre a explodir Coisas na cara E ele de manhã Parece que está fresco E viçoso Mas também é sempre O bobo expiatório É o tipo que está sempre A levar pancada Como se não houvessem Outros coiotes Só há aquele coiote Só há aquele coiote Mas isso que tu disseste Sobre o jornalismo Isso que dissemos Sobre o jornalismo Nós já vimos antes Não, estás a dizer Aconteceu um caso Sério Tu hasteis o pelouro Do já vimos antes Espera aí Não Sabes como eu sou Eu sou polítero de retorno Aconteceu um caso grave No domínio Neste caso bancário E os jornais Económicos Não disseram nada Também aconteceu O apito de dourado E os jornais desportivos Não acompanhavam Essas histórias Está bem Portanto Não é Mas apesar de tudo Há uma gradação De responsabilidade Entre Carlos Costa E os artistas De economia Não, só estou a dizer Não, estou a dizer Que há um clima Muitas vezes Sim, claro De proximidade Exato Que impede Depois que se faça A função investigadora Ou investigativa Investigativa Investigatória Investigatória Do jornalismo Mas que havia limitações Ao próprio exercício Do cargo Hoje em dia O Banco de Portugal Tem um poder Que realmente Efetivamente Não tinha Há 3 ou 4 anos A questão da liberalidade É pá Por favor Vão ler os pareceres De distintos De distintos Professores Catedráticos De Direito Um dos quais Um desses professores Que assinou Um daqueles parceiros A dizer que aquela Liberalidade Era impecável É atualmente Administrador De um banco Em Portugal É pá Não brinquem comigo Isto é o país Que nós temos Não brinquem Com o Sr. Miguel Tavares Atenção Não brinquem comigo Eu vi um vídeo Deu um murro na mesa Um daqueles vídeos Engraçados De coisas ditas Antigamente E que hoje Enfim Que é de José Gomes Ferreira Que aliás devia ter Outro nome artístico Porque houve um poeta Com o mesmo nome E há um jardim Em Lisboa Com esse nome Exatamente E uma rua Ali nas Amoreiras Mas José Gomes Ferreira Jornalista da SIC Que disse Eu não tenho dinheiro Mas se tivesse Investia tudo Em ações do BES Para ir três dias Antes daquilo acabar E naquele momento Percebe-se Porque é que ele Não tem dinheiro Estás esclarecido Porque é que o Ricardo Aronis Pereira Diz Sentir-se explosivo Quanto ao João Miguel Tavares Sente-se milagreiro E em que tipo De milagres É que se especializou O João Miguel Tavares Olha Nos milagres Do grande Tony Costini Tony Costini É o Mágico Também conhecido Como Primeiro Ministro O Presidente da República Dizer que milagres Este ano em Portugal Só o de Fátima Exato Este é tão bom Como esse Quero falar da entrevista Em que a Presidente Do Conselho de Finanças Públicas Pôs em causa Os números do déficit Conseguido pelo Governo Em 2016 Exatamente Exatamente Eu gostei muito Desta entrevista Porque aquilo Basicamente A Senhora Teodora Disse de forma Mais fundamentada E com E com Por fila É-se uma senhora Que faz queijadas Mas a Senhora Teodora Tem uma certa tinta De uma senhora Que faz queijadas O que é bom Na Senhora Teodora É quando ela fala Aquilo é difícil Mas a única pessoa Passa a elogiar E insultar Não, não Para mim Todos os fabricantes De queijadas Merecem Estão bem-vindos Com certeza Alguém está uma coisa Conta-se Não há dúvida Tantas alegrias Que eu tive a comer queijadas Na minha vida E quando a Senhora Teodora Fala Quando a Senhora Teodora Fala Eu tendo a acreditar Porque tem aquela figura De bibliotecária Avózinha Respeitável Ninguém olha para a Teodora E diz Trafolha Está comprada pelo Salgado Não achamos isso É mais provável Ter a gente lá em casa A fazer queijadas Depois de analisar De facto Todos os mapas Excel E ela diz De forma mais estruturada Aquilo que eu ando de dizer Aqui há imenso tempo É evidente que foi Um milagre Mas neste sentido É no sentido Em que à última hora O Sr. António António Costini O mágico O mágico Que dirige este país Que não faz nada Daquilo que prometeu Mas deixa toda a gente feliz É nesse sentido Ou seja Aquilo foi um milagre Só porque ele não fez nada Do que prometeu E à última hora Arranjou ali Uma maneira de cumprir Um déficit E teve também Alguma sorte À última hora Porque realmente A economia na zona euro Desperou um bocadinho Começou a crescer Aqui ao lado também E ele conseguiu Um bom número do déficit Mas à custa do quê? De medidas Como diz a Sra. António De hora São insustentáveis No futuro Em setembro do ano passado O Conselho de Finanças Públicas Previa um déficit De 2,6% do PIB O déficit Acabou em 2,1% Do PIB Teodora Cardoso Deveria ter assumido Que se enganou Pedro Mechia Mas ela não se enganou Eu rebato essa pergunta Enganou-se todo 2,6% 2,1% Mas 2,6% Nós já falamos aqui 2,6% Segundo as medidas Era para o Pedro Mechia a pergunta Que Tony Costini Permeteu Não, desculpa lá 2,6% Já ouviu Então digam que a Sra. Se enganou Não foi ela que se enganou Foi António Costa Que mudou Foi a realidade Que se enganou Exato Havia num muro da Frida de Berna Uma frase dos anarquistas Nos anos 70 Que era Não vos inquieteis É a realidade que se engana Exato Lá está Lá está O que acontece Era melhor O mágico Hatsok Hatsok Com aquilo que o governo Se propunha fazer Eu não acreditava Parte do plano A Do governo E portanto E não são novas Muitas delas Receitas extraordinárias Para que as contas Para que as contas batam Para que as contas batam certo Não é Imposto no investimento Com o plano A Porque não foi o plano A Que deram números Positivos Foi isso que ela disse Eu acho isto Relativamente banal O PS está farto dela Há muito tempo Mas isso é problema do PS Será que a referência Aos milagres Terá tido alguma coisa A ver com o facto De a entrevista Ter-se gravada Nos estúdios Da Rádio Renascença Ricardo Araújo Pereira Não necessariamente Aliás Eu vou fundar Uma associação De pessoas Pela laicidade Das figuras de estilo Porque eu estou farto Disto Farto Agora a Teodora Isto foi um milagre O Cavaco Aqui há tempos A sétima avaliação Da Troika Foi milagre De Nossa Senhora Porque foi no dia 13 de Maio O Acristas Disse que ia rezar Para chover Paulo Portas Em tempos Disse que A mancha de óleo Não chegou À costa portuguesa Também por Intersecção De Nossa Senhora Nossa Senhora Também mexeu no óleo Mas isto já se tinha provado Não era justo O óleo Foi para o óleo Ah, o Nuno Foi para o Nuno O Passos Também anda sempre Com o Diabo E tal Há sempre qualquer coisa De Há uma Há muito misticismo Sim Eu acho As declarações O laicismo É péssimo Para metáfora Não é? Não é? É bom Não há nada Não há nada Porque é que o Pedro Mechia Se sente Um Lorde É uma sensação Que lhe agrada Pedro Mechia? Mais ou menos Tem dias Ah não Sentimos um Lorde É muito rápido Os Lordes Estiveram em destaque Esta semana Porque na Câmara dos Lordes Passou Uma Emenda Ou A decisão De efetuar Uma emenda Que vai atrasar o Brexit No fundo é isso Agora já é o seguinte 3 a meio Era pelo Remain Ganhou o Brexit O Câmara admitiu-se Ela é a Primeira Ministra E disse que Brexit Significa Brexit Ninguém sabe o que isto quer dizer Conseguiu fazer É pelo Fast Brexit Conseguiu Conseguiu que o Parlamento Que a Câmara dos Comuns Aprovasse O início do processo Que vai desencadear A saída do Reino Unido Da União Europeia Mas Há uma outra Câmara No Parlamento Inglês Que muitas pessoas acham Que é uma Câmara Que aliás já foi reformada Mais do que uma vez Que acham que é uma Câmara Arcaica Escusada E não sei o quê Mas essa Câmara É que lembrou Uma coisa básica E sobretudo básica Numa democracia É que há pessoas Que não podem perder Os direitos Adquiridos Primeiramente Os cidadãos europeus Que vivem legalmente Na Grã-Bretanha Que vivem na Grã-Bretanha Que Em alguns casos Estão em pânico E em alguns casos Até por causa De declarações Bastante ambíguas Da Primeira Ministra E portanto A vetusta E a antiquada Câmara dos Lordos Que tem aliás Uma boa tradição De se preocupar Com assuntos ligados À liberdade E neste caso Aos direitos adquiridos Foi lembrar Ou não Atenção Façam muito bem A Inglaterra pode sair Ou o Reino Unido Pode sair da União Europeia Mas não podemos Deixar de cautelar Os direitos Destas pessoas Que vivem aqui Que contribuíram Em muitos setores Para a grandeza Do Reino Unido E portanto Foi uma decisão Exemplar De uma Câmara Tão contestada Uma derrota política Para Teresa May João Miguel Tavares Isso foi Ela passou de ser contra A querer correr Os 100 metros Nós estamos a falar Não é coisa pouca São 3 milhões de pessoas 3 milhões de pessoas Eu conheço algumas Acho que todos nós Conhecemos pessoas Que trabalham Na Inglaterra E que hoje em dia Estão preocupados Com a situação delas É evidente Que os direitos Dessas pessoas Devem ser puxas Quando é que foi a última vez Que se sentiu um Lorde Ricardo Araújo Pereira? Nunca Todos os dias Nunca Todos os dias Eu até em casa Sou um sancolote Em todo lado E aqui Só não és um sancolote Aqui porque não te deixam Bom, vamos aos decretos Vamos avançar O Ricardo Araújo Pereira Decreta por é Por é Porque nós temos este A rubrica das batatas A rubrica das batatas Que é sempre Donald Trump E Donald Trump Esta semana O que é que ele fez? Pôs um Twitter Um tweet Um tweet Não é? A dizer Pôs um tweet no tweet Um tweet no Twitter A dizer Que o Presidente da República Anterior O escutou E lhe pôs escutas Enfim A conversa Sua-nos a familiar Não é? Portanto Há uma certa Bom Mas Diz ele então No tweet Portanto Ele é um Presidente da República Que escolhe O Twitter Para acusar Sem apresentar Nenhuma prova O Presidente da República Que o antecedeu De o ter escutado E passado 20 minutos Ainda põe outro tweet Que só para dizer assim Haha O Arnold Schwarzenegger Foi despedido Do programa Que eu fazia antes Portanto A sequência De tweets é O Presidente da República Anterior Pôs-me escutas No telefone Chupa Schwarzenegger E é isto É um sentido de Estado São três palavras Que definem Donald Trump O João Miguel Tavares Decreta Legalize-se Sim legalize-se Porque a Comissão Nacional Do PS Aprovou duas moções Aprovou várias Entre as quais Estas duas Uma para A regulamentação Da prostituição Em Portugal E outra para A legalização Aparentemente Das drogas leves Ainda que Ainda seja Precisa por hora Exatamente o que É que eles querem dizer Com isso Mas como eu sou A favor das duas Tanto da regulamentação Da prostituição Como da legalização Das drogas leves Acho muito bem Voltámos Uma boa discussão Sobre costumes Novamente Que eu já sempre Não aceito a falta Legalize-se O Pedro Mechia Decreta um X2 Um X2 Porque nós estamos Todos inquietos Qual é o futuro Da União Europeia O que é que vai Acontecer na Europa E o O senhor Juncker Esse colosso mental Veio dizer No Parlamento Europeu Que há cinco hipóteses Que é Ou se avança um pouco Ou se avança muito Ou se retrocede um pouco Ou se retrocede muito Ou se fica na mesma Muito obrigado Muito obrigado Foi o Governo Sombra Para a semana a mais Mas merda Eu diria merda Se não estivéssemos No Parlamento Europeu